O programa BNDES Mais Perto de Você teve o limite destinado a financiamentos contratados por micro, pequenas e médias empresas ampliado em 2 bilhões de reais. Agora a linha de crédito terá à disposição dos empresários de todo o país 14 bilhões de reais. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, não financia apenas grandes obras no país como a reestruturação dos aeroportos. Desde 2009 já investiu 11 bilhões e meio de reais em médias pequenas e microempresas. Para este economista da Universidade de Brasília, o banco cumpre um papel estratégico ao apoiar empreendimentos de menor escala. O setor privado tem problemas porque na hora de financiar a micro e a pequena empresa, ele tem que aportar capital. Então, se ele tem que aportar capital, ele prefere emprestar para a média e grande empresa que o retorno é maior. Enquanto que cabe ao setor público financiar as micro e pequenas empresas porque não tem esse objetivo, não visa o lucro. O programa do BNDES voltado para o financiamento das médias pequenas e microempresas foi tão bem sucedido na avaliação do governo que teve neste mês o volume de recursos ampliado em 2 bilhões de reais. O BNDES Mais Perto de Você conta agora com 14 bilhões de reais para financiar arranjos produtivos em todo o país. Para ocorrer o financiamento, o BNDES faz várias exigências. A elaboração de um projeto básico é uma delas. Os candidatos também não podem ter dívidas em aberto nos serviços de crédito. Os empreendimentos devem se enquadrar nos limites de faturamento das micro, pequenas e médias empresas. Este pequeno empresário financiou 200 mil reais para a compra de equipamentos utilizados na farmácia de manipulação. Com juros de 1% ao mês e 4 anos para pagar o empréstimo, ele vê no programa um ótimo negócio. Basta procurar o seu banco, que você já mantém relacionamento, ou acessar o portal do BNDES para poder fazer o cadastro para adquirir o cartão. Então, é bastante simplificado e sem burocracia. Com essas taxas acessíveis, fica bem mais fácil para que o micro e pequeno empresário possa, de alguma forma, ampliar o seu negócio. Então, é bastante interessante essa linha de financiamento e isso dá um impulso bastante grande para as micro e pequenas empresas. No ano passado, o BNDES fez quase 400 mil operações de financiamento para médias, pequenas e micro empresas. O número corresponde a 36% dos recursos disponibilizados pelo banco no programa BNDES Mais Perto de Você. O programa contou no ano passado com aproximadamente 140 bilhões de reais para financiamentos no país.